Agora, a população com 50 anos de idade ou mais deve fazer agendamento para receber a vacina contra a Covid-19 no Distrito Federal. É para lá que a gente vai com o Antônio Maldonado. O Distrito Federal começa a vacinar pessoas de 50 anos ou mais contra a Covid-19 nesta segunda-feira. Por aqui, é necessário fazer um agendamento no site da Secretaria de Saúde. A expectativa do governo local é vacinar pelo menos 60 mil pessoas já nesse primeiro dia, com a nova faixa etária disponível. O governador do DF, Banês Rocha, tem sido alvo de críticas pelo atraso da vacinação de grupos específicos, principalmente se comparado a outras unidades da federação. Nesta semana, no entanto, o Distrito Federal receberá 34 mil doses da vacina da farmacêutica Janssen, que tem a vantagem de ser de dose única. O plano do governo é aplicar essas doses em trabalhadores do ensino básico da rede pública. O objetivo é garantir a imunização dos profissionais e, com isso, possibilitar o retorno das aulas presenciais em agosto, como previsto. Por isso, além dos professores, devem ser vacinadas merendeiras e trabalhadores das áreas administrativas. Já a imunização dos professores do ensino superior federal segue sem data prevista. Enquanto isso, a Secretaria de Saúde mantém reservadas doses de vacinas para diversas categorias, como 500 doses para servidores do Ministério da Saúde e 256 doses para servidores da Anvisa. De Brasília, Antônio Maldonado.